A gente teve esse primeiro contato lá com a área, muitas ocorrências, desde já a nossa maturação profissional foi muito rápida, em virtude de estar em contato com a área periférica, com ocorrência policial de verdade, não apenas Alfa 18 e Alfa 16, para vocês terem noção. No primeiro ano, a gente participou, enquanto as primeiras, já viu muita coisa, inclusive autos de resistência, como espectador, de estar na diligência, no cerco, por exemplo, aí correu para outra guarnição, o pau comer, então assim, aquilo ali para a gente foi muito rápido, eu me lembro que dia das mães, a gente chegou na unidade, se eu não me engano, 17 de dezembro, próximo ao Natal, Chegou dia das mães em maio, eu já tomei minha primeira tamancada lá na Portelinha, de São Marcos, né, a Portelinha que fica perto do Max, já tomei meu primeiro tiro lá, com Arudo, Carvalho e Veloso, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, de fato, com um bicho atirar na gente, né, e aí são poucas, na verdade foi um exemplo aqui para ilustrar o grau de ocorrências que a gente já teve, já no início, eu estou falando isso com cinco meses de estágio, entendeu? Então assim, aí tem polícia que tem, às vezes, cinco anos, nunca passou por isso, né, ou mais, ou mais, e o cara nunca procura, eu fui porque eu estava procurando, porque ele estava a pé, estava desembarcado, tinha escondido viatura e estava andando. Como você falou, né, irmão, é cana, caiana, tinha polícia, 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 como tem que ser, é, e assim, pessoal, curte aí, na moral, se inscreve no canal, deixa o like aí para ajudar a gente, e eu fico muito feliz quando eu ouço isso, velho, e de verdade mesmo, do fundo do meu coração, quando o cara chega e fala, comandante homem, comandante exemplo para a tropa, o cara que eu faço, eu falo porque eu faço, eu faço porque eu falo.